Ricardo Meira, nosso colunista, já está por aqui e trouxe uma convidada especial para esta segunda-feira. Ricardo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Eliane, tudo bem? Tudo bem, e com você? Tudo bem, hoje bem acompanhado, né? Muito bem acompanhado, apresente aí a nossa convidada para os ouvintes, por favor. Bom, ouvintes da Nova Brasil, hoje a gente está acompanhado da arquiteta Clara Miranda, da Canto Acessibilidade, ela é consultora em acessibilidade com 12 anos de experiência, pós-graduada em neuroarquitetura e em acessibilidade arquitetônica e urbanística, né? Somos amigos, nos conhecemos há muito tempo, ela participando de algumas atividades nossas lá junto ao SEBRAE, e como na semana passada a gente conversou sobre design universal, né? Que está associado, a gente trouxe a Clara para falar um pouco mais sobre acessibilidade. Muito bem, minha gente, a gente vai falar então sobre esse tema na arquitetura que é muito, muito importante. E aí, Clara, boa tarde, bem-vinda primeiro. Obrigada. A gente começa essa conversa então com o pontapé inicial de tudo, né? Qual que é o conceito de acessibilidade e por que ela é tão importante quando a gente pensa nos projetos de arquitetura? Bom, acessibilidade é permitir que as pessoas, todas as pessoas, inclusive as com deficiência, possam entrar no espaço, usufruir desse espaço, circular, né? Seja ele uma escola, uma praça, uma clínica, um cinema, um teatro, que a pessoa possa ir sem barreiras. Então, a ideia da acessibilidade é retirar essas barreiras e pensando sempre na questão do conforto da pessoa, da segurança e da autonomia. Então, ao tirar a barreira, a pessoa tem que conseguir circular com segurança, conforto e autonomia. E o que deve ser considerado para a gente dizer que o espaço X ou Y é um espaço acessível de verdade? Bom, para um espaço ser acessível de verdade, ele precisa ter muitas características. E eu posso dizer que não existe um espaço mais ou menos acessível, quase acessível. Ou ele é acessível ou ele não é. O que pode acontecer é ele estar em processo de acessibilidade. Então, assim, estão se tomando atitudes, a empresa está se organizando num plano de ação para chegar ali para ser acessível. Mas enquanto ele não é totalmente acessível, ele não tem esse atestado que ele é acessível. E para ter acessibilidade, nós falamos que tem uma rota acessível a ser seguida. Então, a gente analisa desde a calçada, porque a pessoa precisa chegar no lugar. Então, a calçada, os acessos por escada, tem que ter duas formas de acesso, uma escada e uma rampa, ou escada, um elevador, uma plataforma elevatória. E aí a gente vai desenhando todo esse percurso que a pessoa vai fazer no local. E a gente tem que lembrar que a acessibilidade não é só para esse cliente que está chegando. Mas para o funcionário. Então, se a gente pensar numa escola, a escola tem que ser acessível para quem? É para o aluno que eu posso colocar ali naquela primeira salinha? Não. A criança tem que poder circular por toda a escola. Mas o funcionário ou o pai da criança, que pode ter deficiência, ou um avô, também precisa ser considerado nesse projeto de acessibilidade da escola. Por favor. Desculpa. Essa ideia da rota acessível é interessante porque, pela legislação, os edifícios de uso público ou coletivo, eles têm que cumprir a norma. Não é opcional. Não é opcional. Agora, os edifícios, espaços residenciais, por exemplo, aqui no Distrito Federal, isso não acontece em todos os lugares. Quando eu vou aprovar um projeto de uma casa, de uma residência no Lago Norte, por exemplo, eu preciso colocar no meu projeto a rota acessível do lograduário público da calçada até o interior da casa. Porque a casa pode ser adaptada a partir da necessidade do morador. Eu não sou obrigado a ter um banheiro para pessoa com deficiência numa casa. Mas a rota acessível, invariavelmente, quando o arquiteto vai fazer o projeto da casa, ele precisa cumprir as normas. E aí entram, por exemplo, os pisos táteis, ou isso já é algo à parte? O piso tátil faz parte da acessibilidade. E existe, inclusive, uma norma só para piso tátil, que inclusive foi revista esse ano, que a gente não vê em todo lugar, né? Pelo contrário. Pelo contrário. E é extremamente necessário e tem uma forma certa de fazer. Muitas vezes a gente vê feito de uma forma equivocada, que traz, então, confusão para a pessoa com deficiência visual. Ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, trazendo muitas dúvidas de para onde ir, né? Porque às vezes ele vai indicando para tantos lugares, a pessoa, e agora? Para onde eu vou? Então, assim, existem outros elementos para auxiliar essa pessoa, como o mapa tátil, por exemplo, que a gente vê raros lugares, né? E às vezes a gente vê nos lugares, mas ele não é eficiente, ele não tem o volume correto do tateamento, sabe? Os contrastes, né? Então, o piso tátil é muito importante, mas eu falo que ele tem que ser visto com muita cautela para não gerar o problema, uma dúvida maior. O efeito contrário, né? Bom, tem essa questão do piso tátil, então. Que outros erros que vocês identificam que são muito comuns e acabam sendo cometidos quando alguém tenta ali tornar o projeto acessível e, de repente, acaba indo por um outro caminho? A rampa, né? A rampa é um grande problema, porque a gente vê rampa com inclinações diversas por aí. E eu já vi muitos acidentes, assim, eu andando pela cidade, não como arquiteta, eu já vi muitos acidentes de pessoas usando a rampa. E daí a gente entra naquela questão, cadê a segurança, né? Que é o pilar da acessibilidade. Então, tem uma inclinação correta e quanto menor essa inclinação, melhor. Porque pensa o esforço que a pessoa tem que fazer para ela ter autonomia de rodar a cadeira dela sozinha, né? Então, assim, as rampas normalmente são longas para conseguir alcançar essa inclinação. Então, é um desafio a ser vencido. Então, a inclinação é importante. Só que junto com a inclinação na rampa, a gente tem outros elementos, como correr mãos em duas alturas. Normalmente, o pessoal coloca só uma, tem que ter duas. Tem uma plaquinha de braile que tem que colocar para identificar ali o patamar que a pessoa está. E também isso é muito raro de se ver. A guia de balizamento para a cadeira não cair. Então, assim, uma guiazinha que vai junto da rampa para a cadeira não vazar, sabe? Não escapar da rampa. Tem um erro muito comum nos banheiros adaptados. É muito comum você ir para um restaurante, um shopping center e ver aquele banheiro com aquela abertura na frente, na bacia sanitária, já viu? Sim, muito comum. Aquilo é usado como se, ah, essa bacia sanitária é acessível. Ela não é. Na verdade, ela é usada em espaços, em hospitais, em banheiros. Ela é proibida. É para um caso especial, específico, de alguém que precisa de ajuda para a higienização. Devia ser fechado. Devia. E ela causa acidentes seríssimos. Porque, pensa, uma pessoa amputada, quando senta ali, ela desequilibra. Total. Então, assim, ela é proibida mesmo. Ela é algo, assim, que não pode ser usado. É algo muito específico. Nem em hospitais. Vamos colocar nos hospitais. Não, é em algum quarto específico, entendeu? Ou em uma residência que a pessoa queira. Tem essa necessidade, né? Que interessante, hein? Tanta coisa que a gente não sabe e acha que... Eu imaginaria que talvez um banheiro desse fosse completamente adequado, por total desconhecimento. Mas agora a gente sabe que não. E passando já para um outro viés, né? Para além de, obviamente, tornar todos os espaços próprios para todo mundo, como que essa acessibilidade num projeto, num espaço, pode impactar na valorização desse imóvel, desse espaço? Bom, hoje a gente tem uma busca por pessoas que querem mudar para casas térreas ou casas que tenham acessibilidade. Então, essa é uma demanda muito grande do mercado de Brasília. Até eu tenho um cliente que foi vender uma casa e colocou uma casa acessível e colocou meu contato e as pessoas ficam me ligando. Porque a casa tinha acessível. Então, tem todo um mercado, assim, interessado nesse tipo de casa. Mas também nós temos mercados, por exemplo, como grandes torres comerciais, empresariais. No caso de aluguel para empresas públicas, para o ministério, precisa ter acessibilidade. Senão, o ministério não renova o contrato. Então, hoje está sendo pedido isso na hora da renovação de contrato, que se tenha acessibilidade no prédio. Não adianta ter só no andar, só na sala, porque a pessoa não teleporta para lá, né? Então, é todo um trabalho, assim, do empreendimento, de se tornar acessível para que possa valorizar e poder fechar grandes negócios com o governo. Muito bem. Agora são meio-dia, 42 minutos. A gente está na nossa coluna de arquitetura e design, com o Ricardo Meira, nosso colunista, e também com a Clara Miranda, que é arquiteta e urbanista, consultora em acessibilidade. Bom, seguindo aqui com o nosso papo, que está super bacana, o que a gente podia dar de dica para os ouvintes que, de repente, querem adaptar aos espaços que já tem ali, em casa, ou no escritório, no consultório, sem fazer grandes obras, mas que querem fazer alguma coisa para que possam ficar dentro de um contexto acessível? É, o ponto principal é a questão da... Nós temos sete tipos de barreiras classificadas, e uma delas é a atitudinal. O que seria? É a atitude da pessoa. Então, muitas vezes, até a pessoa tem um sanitário totalmente acessível, arquitetonicamente falando, mas tem uma lixeira bem na área de transferência, onde a cadeira tem que encostar ao lado do vaso para a pessoa poder fazer a transferência. Ou seja, se a pessoa com deficiência entra no sanitário e tem aquela lixeira, ela não consegue usar. Não adianta nada. Então, assim, a primeira coisa, a gente está com um olhar empático, atento para essa questão das atitudes. Ah, eu tenho um supermercado e tenho a vaga para a pessoa com deficiência, com aquela faixa listrada do lado, para ninguém estacionar. Mas sempre alguém deixa um carrinho de compra ali. Então, ali já impede que a pessoa saia do carro, tenha autonomia, o conforto para fazer a movimentação dela. Então, o ponto, assim, digamos, o mais fácil, mas que talvez seja o mais difícil, é a atitude. Algumas ações que a gente pode ter são alagamento de portas, barras, comunicação visual clara, trabalhar contrastes. Então, pessoa com baixa visão, que é um número altíssimo aqui em Brasília, consegue ver, por exemplo, onde acaba a parede, começa uma porta, sabe? Pelo contraste. Contraste de piso. Então, trabalhar muito essa questão de contraste, uma boa iluminação, para que também ajude na resolução das coisas. E, agora, algumas estratégias vão exigir um pouco de obra, por conta das dimensões. Então, um sanitário, ele realmente precisa da dimensão, porque a pessoa tem que conseguir fazer todo o giro dela para usar o sanitário. Mais uma coisa, por exemplo, é o mobiliário da recepção. Nós temos que ter um mobiliário para uma pessoa obesa, por exemplo. E o mobiliário para a pessoa obesa, ele é mais largo, ele tem a dimensão própria, ele tem que ter uma carga de, no mínimo, 200 quilos. E a gente precisa prever isso, né? Também, se a gente reserva o espaço para a cadeira de roda numa recepção, ao lado tem que ter o espaço do acompanhante, sentar reservado, né? Então, são alguns detalhes que são mais fáceis de implementar. Uma das coisas que eu fazia quando fazia projeto, até em projetos residenciais mesmo, era sempre olhar essa questão do contraste dos materiais, evitar, por exemplo, usar piso e parede com o mesmo tom, porque pode gerar uma confusão visual maior para quem tem baixa visão, né? Eu, como daltônico, sempre olho essa questão do contraste também, né? Eu evito, por exemplo, tapetes, porque acaba virando uma barreirazinha para idosos, né? Pessoas com dificuldade de locomoção. Parece que não, mas um tapete mais feupudo, assim, com relevo mais alto, pode gerar, provocar acidentes. O que a Clara falou do móvel para obeso, se você puder fazer, numa recepção da sua clínica, do seu escritório, projetar móveis ou especificar móveis que possam ser usados por todos, inclusive pelos obesos, você não precisa ter uma poltrona só para o obeso, né? Aí a gente entra naquilo que conversamos na semana passada do Design Universal, né? E uma informação importante, quando um arquiteto urbanista é contratado para fazer um projeto, ele tem que fazer um documento chamado RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAL, né? Do qual eu sou atualmente presidente aqui no DF. E tem um campo ali que o arquiteto, ele se compromete a cumprir as normas de sensibilidade. É uma das vantagens de se contratar um profissional, porque uma pessoa que não é arquiteto ou engenheiro, ela é leiga, e ela pode ter mais dificuldade para cumprir essas normas. Mas se ela contrata um profissional, o profissional tem o dever de conhecer essas normas e cumpri-las nos seus projetos. Perfeito. Bom, e o que a gente pode dar de dica para quem deseja fazer um tour acessível aqui na nossa cidade? Não faça. Você me complicou. Infelizmente, a gente está vendo que os olhares estão se abrindo para isso, que as pessoas estão no movimento, até por conta das leis, né? Nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que exige, é uma lei muito bonita de se ler, eu sugiro que todos leiam, ela fala sobre educação, sobre saúde, sobre lazer, sobre cultura, e assim vai. E em tudo ele fala, faça acessibilidade, faça acessibilidade, faça acessibilidade. Por quê? Não adianta você oferecer uma educação se a pessoa não consegue chegar e usar, um teatro se você não consegue usar e chegar. Então, assim, nós precisamos rapidamente evoluir nisso, porque as pessoas estão querendo circular, as pessoas com deficiência viajam para a Europa sozinhas. Então, assim, ela tem que poder ir num cinema, num restaurante de Brasília, né? Claro. E falta muito. Muito. Mas os arquitetos estão aqui para isso. Contem com a gente. Que coisa boa, gente. Bom a gente refletir, receber o conhecimento necessário a respeito e sempre dar espaço para que essa temática seja discutida, porque imagine você, que talvez não tenha deficiência, esteja nos acompanhando, e não é só isso, viu? Falamos, a gente pode falar, por exemplo, das pessoas idosas, né? A nossa população está envelhecendo e também precisam de adaptações. Você tem que todo dia sair de casa pensando em por onde você vai passar, como fazer, se aquele lugar vai te receber, como que você vai fazer, não vai, se vai conseguir usar o banheiro, se não. É muito difícil e muito injusto, não é? Que essas pessoas tenham tantas dificuldades e que ainda não encontrem esses espaços ou que precisem garimpar ou pedir, perguntar para tudo. É muito complexo, mas muito bacana esse papo sobre essa arquitetura acessível que também faz parte aí dessa conversa do design universal que a gente teve aqui na coluna na semana passada. Ricardo Meira, nosso colunista. Clara Miranda, arquiteto urbanista, nossa convidada de hoje. Muito obrigada aos dois. Boa semana. Obrigado. Boa semana. Boa semana.